Grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro se reuniram em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo para protestar contra o Congresso e também contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. No Rio, a concentração foi em Copacabana. Na última quinta-feira, Bolsonaro fez um pronunciamento e pediu que, diante da decretação da pandemia de coronavírus, as pessoas repensassem aí das manifestações deste domingo. Algumas pessoas usaram máscara. Outras improvisaram máscaras com frases ofensivas ao Congresso. Resolvi me manifestar porque eu acho que o vírus ainda não está tão grande no Rio de Janeiro. Se tivesse mais casos, eu acho que eu ficaria em casa. Teve gente que duvidou do avanço da pandemia. Essa história de vírus, ela realmente está afetando o planeta. Porém, no Brasil os casos são raríssimos. E eu não vou me omitir ficar na minha casa por conta de boatos de meia dúzia de jornalistas, de imprensa mentirosa que quer esvaziar a manifestação. Em Brasília, o presidente Bolsonaro ignorou as recomendações e cumprimentou os manifestantes que foram para a frente do Palácio do Planalto. O Brasil tem 144 casos registrados do novo coronavírus. Em todo o mundo, mais de 6 mil pessoas morreram devido à doença e 159 mil foram contaminadas.